Durão Lopes, a gente tem uma parceria muito boa no Joinville, a gente dormia no mesmo quarto, a gente era parceiro de quarto, então ele me recebeu super bem, é um menino muito, coração enorme, então a gente, acho que esse carinho nunca mudou, eu e ele, a gente sempre manteve o contato, eu e ele e outros amigos, então muito feliz pela recepção de todos, então agora é me adaptar o quanto antes para mostrar meu futebol.